Doideira, tua criança achou? É uma criancinha. Tá tudo bem, meu irmão? Tudo bem, meu irmão? Tudo na paz? Olha, a criancinha, quantos andei? É meses? Não, mano? Dois meses? Olha, nasceu outro dia. Tá só batendo poeta, né, meu irmão? Que doideira, né? É foda, criança, quando nasce o cara aqui, ó. Na de manhã, de tarde, o cara assistindo o jornal. Porra, hoje tá foda o BATV, viu, velho? Doideira, né, meu irmão? Mas que bom que trouxe, que bom que trouxe. É que criancinha assim não pode largar com ninguém, tem que trazer assim, meu irmão. Criança, ser uma criança dessa atrapalha num show de comércio, sabe? Imagina a foda dos pais, sabe? Doideira, viu, meu irmão? Essa criança aí tá com dois meses aí, doideira, doideira. Que é criança pequenininha assim. O pai vai preparando, pai e mãe, quando chega o dia, né, de namorar, de fazer outro, que chama. Aí vai se preparando, a criança não tem nada a ver com isso. Mas ela se fode. Às vezes a criança, o que eu tenho aqui, dois anos de idade, a criança nunca fez nada na vida dela de esporte. O pai e mãe combinam de transar. É nesse dia que eu acordar, a vida dessa criança vai virar um inferno. Porque de manhã, a criança acordou, a mãe já olha pra criança falando, vai dormir que hora? Que isso, meu irmão? Oxe, é nove horas da manhã, que eu acordei agora. Minha mãe hoje vai dormir cedo, hoje. Vai dormir cedo hoje, não dê mole não, viu? O pai da cozinha, ó, ó. Vai dormir, filha da puta. O pai sempre amou a criança, quando é dia de fuder, cria um ódio da porra. O menino tem nada a ver, o menino olha, meu pai, eu quero sair, vai sair pra porra nenhuma, não. O pai aí pensa, tem que deixar sair. Porque sair vai correr, correr vai cansar. Cansar vai dormir cedo. Dormir cedo é o quê? É pressa. O cara empolgado, o cara tá empolgado. Uma doideira, deixa a criança fazer tudo. O menino vai pra rua, corre. O pai pega a criança, leva pra praia, joga bola, joga frescobol. O menino nunca jogou frescobol. O braço mole, mole, o menino não aguenta mais, vai jogar. Vai cansar, cheia de energia, energia, e é foda que nesse dia nunca usa aquele ditado que criança boa é criança que perturba. Nesse dia o pai usa criança boa é que dorme. E vai se preparando, isso é foda, o menino cansado. Às vezes vai na técnica, vai na técnica, que é o que, que é o que, que é os pais pegam e compram maracujá. Maracujá sem dar certo, né? Não dá certo. O foda é que em dia normal compra 16 reais de maracujá dá 9 litros. você abre a geladeira, tem garrafa de todas as marcas, Coca, Fanta, Pepsi, tudo, é tudo suco de maracujá, você bota o suco assim, você vê a lá, para do outro lado, opa, dia da criança dormir cedo, 16 reais de maracujá dá 200 ml. Os pais dão logo a criança, o menino toma, dá logo um derrame, é o menino. O menino querendo falar, gul, 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 vai fazer o que? Eu tô morrendo, é eu? Dois anos, veneno, é veneno? Só que o pai e mãe dá esse negócio à criança meio-dia achando que só vai fazer efeito de noite. Maracujá é natural, de coisa natural, eu entendo. Eu entendo, eu entendo, isso aí eu entendo. O fora que dá à criança o suco cedo, meio-dia, puta que pariu, mano. Porra, o menino dorme duas e meia, você tem que foder no calor da desgraça. Porra, é fudendo com a pressão baixando, né? Você já, rapaz, você já experimentou foder no alto de ondina com 38 graus na sua cabeça, aí o cara vai fudendo assim, ô, você tá bem, o cara, opa, é uma doideira, uma doideira. Que aí, às vezes, porra, quando tem criança, o sexo tem que ser na miúda, não pode fazer barulho. Como é que a criança tá dormindo? Como é que vai fazer barulho? Entendeu? Então, às vezes, o povo que tem filho fala, ai, ai, ai. Foda que é um sexo que você tem que falar pouco, tem que fazer pouco, mas tem que dar tudo de si. Mas fazendo pouco, então, é uma mistura que, às vezes, não dá certo. O que foi, moça? O que foi que ela saiu? O outro, eu sei que aquela moça tava puta, falou de meu filho, eu vou embora, não gostei. não, eu não botei filho no mundo pra neguinho falar, não. Que foda, ainda bem que é. Vote mesmo, viu, moça. Pisericórdia, se é o pai da criança, meu pai, é, troca a fralda também, sacanagem. Doideira. Aí é fora, mas que porra, às vezes a criança tá lá dormindo, o casal tá lá todo empolgado, não pode fazer alto, falar alto, né? Aí saiam as coisas poucas, não é? Eu vou tentar não ser tão obsceno. Aí tá aqui, né? aí, aí, aí um cara, porra, aí ninguém fala nada, do lado você só escuta um. Do lado o cara, tô uma negona. Aí a nega não responde que essa é a hora que tem que ter aquele choro golfinho, né? Sabe como é que é o choro golfinho? É que do nada tá aqui, não pode muito fazer barulho, mas a pessoa fica só assim, ó. Do nada você escuta um bota negão. Às vezes o casal é branco, mas o racismo não faz diferença nenhuma essa hora, ninguém. Ninguém vai parar o rolê pra reclamar, ninguém. Ninguém. Ninguém.